determina o número de soluções da seguinte equação do segundo grau, x² mais 14x mais 49 igual a zero. Existem muitas maneiras de resolver isto. Podemos fatorizá-la e descobrir os valores de x que a satisfazem, e contá-los, esse seria o nosso número de soluções, podíamos aplicar a fórmula resolvente, mas o que quero fazer é explorar a fórmula resolvente e pensar como podemos determinar o número de soluções sem sequer as encontrarmos explicitamente. Portanto, a fórmula resolvente diz-nos que se temos uma equação da forma ax² mais bx mais c igual a zero, as soluções serão, ou a solução, se ela existir, serão menos b mais ou menos a raiz quadrada de b² menos 4ac, tudo isto sobre 2a. Agora, a razão disto poder ter duas soluções passa por termos um sinal de mais ou menos aqui. Se este b² menos 4ac é um número positivo, vamos pensar um pouco nisto. Se b² menos 4ac é maior do que zero, o que vai acontecer? Bem, é um número positivo, vai ter uma raiz quadrada, e quando a somarmos ao menos b, obteremos um valor para o numerador, e quando subtrairmos a menos b, obteremos outro valor para o numerador. Portanto, isto vai levar-nos a duas soluções. Agora, o que acontece se b² menos 4ac for igual a zero? Se esta expressão de baixo do radical é igual a zero, teremos a raiz quadrada de zero. Portanto, vai ser menos b mais ou menos zero. Não interessa se somarmos ou subtrairmos zero. Vamos obter sempre o mesmo valor. Então, nesta situação, a solução da equação será menos b sobre 2a. Não teremos mais ou menos. Não seria relevante. Só vamos ter uma solução. Então, se b² menos 4ac é igual a zero, só vamos ter uma solução. E depois? O que acontece se b² menos 4ac for menor do que zero? Bem, se b² menos 4ac for menor do que zero, isto vai ser um número negativo. E vamos ter de calcular a raiz quadrada de um número negativo. E sabemos, por já ter lidado com números reais, que não lhes podemos tirar raiz quadrada. Não há um número real que, quando elevado ao quadrado, seja um número negativo. Portanto, nesta situação aqui, não existem soluções. Não há solução real. Quando digo reais, quer mesmo dizer um número real daqueles verdadeiros. Não existe uma solução real. Vamos, então, pensar nisto no contexto desta equação aqui. Só por curiosidade, esta expressão aqui, b² menos 4ac, tem um nome. Tem. Chama-se binómio discriminante. Este é o binómio discriminante. É aquela parte da fórmula resolvente. Ela determina o número de soluções que temos. Assim, se queremos descobrir o número de soluções desta equação, não temos de passar por toda a fórmula resolvente. Embora não dê assim tanto trabalho. Só temos de calcular b² menos 4ac. Quanto é b² menos 4ac? Portanto, o b está aqui. É 14. Então, é 14 ao quadrado menos 4, vezes a, que é 1, vezes c, que é 49. Aquele c ali é o 49. Quanto é 14 vezes 14? Vou fazer isto deste lado. 14 vezes 14. 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 1 é 4. Mais 1 é 56. Agora, pomos um zero. 1 vezes 14 é 14. E ficamos com, ora, 6, 9, 1. Dá 196. Então, isto aqui é 196. Agora, podemos ignorar este 1 aqui. E quanto é 4 vezes 49? Então, 49 vezes 4. Ora, 4 vezes 9 é 36. 4 vezes 4 é 16. Mais 3 dá 19. Portanto, ficamos com 196. Então, isto aqui é 196. Então, b² menos 4ac é 196 menos 196. Portanto, 196 menos 196 é igual a zero. Estamos a lidar com uma situação onde o binómio discriminante é igual a zero. Só temos uma solução. Se quiserem, podem tentar encontrar essa solução. Toda esta parte será a raiz quadrada de zero. Vamos ter zero no fundo aqui. Portanto, a solução será menos b sobre 2a. E menos b é, podemos resolvê-lo, menos b é menos 14 sobre 2 vezes a. a é simplesmente 1 sobre 2. Portanto, é igual a menos 7. Esta é a única solução para esta equação. Embora, na verdade, se quiserem saber que só existe uma solução, só tenham de descobrir que b² menos 4ac é zero. Portanto, só vai ter uma solução. Na verdade, há outras formas. Podíamos ter decomposto isto facilmente em fatores. na forma x mais 7 vezes x mais 7. E obtínhamos o mesmo resultado. Bom trabalho!